Tem 12, processo 48.520.75.2009.67 Manifestação apresentada pela termo elêntrica Santa Rita de Cássia S.A. Em face do termo de intimação 1001 de 2013 da SFG Com proposta de aplicação de pena de revogação de autorização Em face do descumprimento do cronograma de implantação da UTS Santa Rita de Cássia Diretor relator, doutor Andra Pepitone Senhores diretores, o relatório é similar ao anterior Logo começo no 5, ele tratou da alteração Que já percebeu, começa no parágrafo 6 Em 17 de dezembro de 2012, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região Determinou a perda dos efeitos da decisão judicial obtida pela interessada Que possibilitou a retomada da instrução do processo punitivo Que é o caso, em análise da questão do termo de intimação E dessa maneira, diante da constatação do descumprimento dos marcos de implantação do empreendimento Previsto na portaria 108.2009 Diante da incerteza quanto à execução do projeto E ainda da inadimplência setorial autorizada A SFG decidiu instaurar processo administrativo punitivo Propondo a revogação da outorga da usina Santa Rita de Cássia Em 11 de março, a termo elétrica atual detentora da outorga do empreendimento Apresentou manifestação ao termo de intimação Em 1 de abril, fui designado por sorteio como relator do processo Em 3 de abril, recebi em reunião a representante sentimada Que solicitaram prazo para apresentação de memorial Em 14 de maio de 2003, a diretoria colegiada nos autos do processo citado no voto Acompanhando o voto por mim, proferiu e decidiu por unanimidade Mantendo a íntegra a multa aplicada no AI-34 Em 18 de junho de 2013, interessado a dar água e existência nos autos do processo Em tela de questões prejudiciais ao exame do termo de intimação A saber, duas Pedido de alteração de localização da usina E pedido de reconhecimento excluente de responsabilidade E de maneira após habitar o exame de tais questões Em 18 de junho de 2013, retirei o processo da pauta da 22ª reunião Pública Ordinária da Diretoria É o relatório Procuradoria Trato-se aqui de análise do termo de intimação 1001 de 2013 Com vistas à aplicação da penalidade de revogação de autorização Da UTS Santa Rita de Cássia A Procuradoria não exarou parecer em face do termo de intimação Contudo, examinou a argumentação do alto de inflação 34 de 2010 Em que essencialmente são os mesmos argumentos para justificar o atraso E naquela ocasião, por medo de parecer 87 de 2013 A Procuradoria não entendeu justificados os atrasos ali consignados E entendeu que era o caso de aplicação da penalidade Que a infração estava configurada De igual maneira, portanto, a Procuradoria entende que aqui estão presentes os elementos Para a deliberação da diretoria De forma que o processo encontra-se em condição de ser deliberado Trata-se da análise do termo de intimação 1001 Zero ou mais aí De 19 de fevereiro de 2013 Emitido pelo SFG Que propõe a aplicação da penalidade de revogação de autorização Já visto o descumprimento dos marcos Do cronograma de implantação da UTS Santa Rita de Cássia E, consequentemente, a incerteza quanto à execução do projeto De inadimplência setorial do autorizado Registra-se que, com quanto o termo de intimação Tenha sido lavrada em nome das antigas detentoras da outorga O espontâneo e tempestivo protocolo de manifestação Por parte da termoelétrica Santa Rita de Cássia Se é a atual detentora da outorga Debatendo o mérito, elimina a irregularidade processual E permite o prosseguimento do feito Por aplicação análoga do artigo 214 do Código de Processo Civil Em sua manifestação, o agente não negou o descumprimento do cronograma Esse é, pois, fato incontroverso Aliás, deve-se registrar que, até a presente data A licença de instalação não foi obtida E, portanto, não há registro de início de obra civil do empreendimento Essa é a informação que consta no último relatório de progresso Mensal, março de 2012 Encaminhada pela intimada em abril de 2012 Observa-se, pois, que a intimada há mais de um ano Deixou até mesmo de encaminhar os relatórios Mensais de progresso do empreendimento A intimada sustentou, entretanto, que o atraso é decorrente de culpa exclusiva do poder concedente Haja visto o alegado do descasamento da concessão das instalações de transmissão Substação Santa Rita de Cássia 2, 239 KV Necessária contra a conexão da usina Alegou que, no bojo do recurso administrativo apresentado em faça do auto de infração 34 Nos autos do processo citado Requerera a mudança da localização da usina E a homologação de novo cronograma O que caracteriza a questão prejudicial ao exame do termo de estimação Justificou que, verificado o descasamento entre o cronograma das obras de geração e de transmissão A construção do autê Santa Rita se tornava inviável economicamente Além de ferir o interesse público Argumentou, então, que não seria possível revogar a otorga de um agente que não deu causa ao seu atraso Uma vez que os autos do processo citado Foram analisados e deliberados E deliberadas as alegadas questões prejudiciais E rejeitados o pedido de alteração da localização da usina E de reconhecimento do cliente de responsabilidade Passa-se ao exame do termo de estimação Tais justificativas, todavia, não merecem ser acolhidas Com efeito, conforme observado pela Procuradoria-Geral da ANEL Os fatos alegados não caracterizam causos excludentes de responsabilidade da intimada Destacam-se os seguintes trechos do parecer 187, de 11 de abril de 2013 Proferido nos autos do processo administrativo punitivo citado É igualmente procedente a alegação de que o descasamento entre os cronogramas das obras de geração e de transmissão Tenha tornado inexigível o cumprimento do cronograma assumido pela intimada ao participar do leilão E, consequentemente, receber autorização para a implantação da autê Santa Rita Como registrou a Procuradoria, pode-se falar apenas em frustração de expectativas Deve-se, pois, entender que o agente, ao participar do leilão Compreendeu e assumiu os riscos inerentes à sua opção de localização O que inclui a possível atraso nas obras de transmissão Igualmente, não se deve acolher o argumento de que o descasamento entre o cronograma de geração e transmissão Com a eventual e superveniente necessidade de recomposição de laço Implicou onerosidade excessiva e dificultou a implantação da usina Pelas seguintes razões O compromisso do PD público com a implantação da infraestrutura de transmissão de energia elétrica Se torna firme apenas após a solicitação formal do acesso A emissão do parecer do acesso e a subsequente celebração dos contratos O alegado ônus decorrente da recomposição de laço ainda não havia sequer se materializado Os contratos de CCAR caracterizam obrigação livremente assumida pela intimada E que a diretoria colegiada, em números precedentes, atenuou a aplicação da já revogada resolução 165 Quando comprovados os esforços, a diligência do empreendedor na implantação do empreendimento Esse era um dos pressupostos para se atenuar os efeitos da 165 Ou seja, evitar onerosidade excessiva Dessa maneira, verifica-se que a alegada inviabilidade econômica sustentada pelo agente Era meramente potencial e poderia sim ter sido evitada A revogação da autorização é uma penalidade prevista no artigo 2º, inciso 6º, resolução 63 E dentre as hipóteses da incidência dessa sanção Elencadas no artigo 11 da 63 Está o descumprimento de cronograma, obrigação e encargo decorrente da autorização Logo, a retirada do mercado do agente que descumpre sua obrigação É medida que, apesar de extrema, protege o adequado funcionamento do ambiente de negociação de energia elétrica Tendo em vista que a infração apontada no termo de estimação 1001 em conta descaracterizada Deve-se proceder à aplicação da penalidade de revogação da autorização da OTS Santa Rita Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-002075-2009-267 Voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa A fim de revogar a autorização concedida à termoelétrica Santa Rita de Cássia Para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica Mediante a implantação e a exploração da OTS Santa Rita de Cássia Localizado no município de Santa Rita, no estado da Paraíba Eu voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a editoria decidiu por revogar a autorização concedida à termoelétrica Santa Rita de Cássia Para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica Mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica Denominada OTS Santa Rita de Cássia Localizado no município de Santa Rita, no estado da Paraíba Próximo